A General Motors demorou, mas finalmente vai equipar sua linha de compactos da Chevrolet no Brasil com motor 1 litro, 3 cilindros, 12 válvulas. Tão moderno quanto outros motores 1 litro, tricilíndricos, de diversas outras marcas no Brasil. Estes novos motores, que poderão ser de 1 litro e também de maior cilindrada, 1.4 ou 1.5, serão produzidos na fábrica de Joinville, recentemente ampliada, com capacidade aumentada de 120 para 420 mil motores por ano. O projeto é derivado do braço europeu da GM, a Opel, que foi recentemente vendida para Peugeot. O motor 1 litro pode ser aspirado ou turbinado, com potências variando de 90 até 115, 120 cavalos. Vai equipar o campeão de vendas no Brasil, o Onix, e sua versão sedã, o Prisma, que por enquanto oferece um antigo motor de 4 cilindros. E faz sua estreia junto com uma nova geração desses dois modelos, que chegam ao mercado até o final deste ano.